E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma surpresa para um inscrito. Após a sua mãe mandar várias mensagens pra mim no Instagram, eu decidi ir até a casa dele fazer vários desafios de bafão. Então já deixa o like e se inscreva no canal que você pode ser o próximo. Acabamos de chegar aqui na casa do Isaac e da Manu, e eu já conversei com a mãe dele, mas eles não sabem que eu estou ouvindo. E ela falou que era um sobrado de jolinho, e eu acho que é exatamente aqui. Agora, eu vou chamar eles para fazer essa surpresa. Vamos lá. Sei que eu falei. Tô acostumado a bater. Então vamos lá. Ixi, parece que tem câmera aqui. Será que eles vão me ver lá de dentro já? O Isaac, ele tem cachorrinho. Segureça! E aí, meu parceiro, beleza? Vou abrir. Como é que abre? Acabei! E aí, meu parceiro, beleza? Beleza! Como é que você está? Então aqui tem um profissional do bafão. É. Aí sim, ó. Tá até com o topetinho no knife. Aí sim, meu parceiro. Essa aqui é a sua irmã? É a Manu? É. Manu, salve, Manu. Oi, tudo bem? O cachorrinho deles. Olha só. Eu vou entrar aqui, tá? Com licença. Então vamos lá, meu parceiro. Eu fiquei sabendo que você é muito bom no bafão. A sua mãe falou que você assiste o meu canal. E aí? Como é que é? Você é meu inscrito? Ou como é que é o seu recorde de cards? 50. 50 cards? Caramba, para virar 50 cards é muito difícil, hein? Olha, eu trouxe várias coisas aqui para nós batermos o bafão. Eu vou te ensinar a minha técnica secreta. Vou dar uma lapidada nela. Beleza? Bora lá. Eu tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Como assim? É. Nossa, olha só. Você preparou tipo uma mini festa para mim, cara. É. Eu achei que eu que ia fazer a surpresa para você. E pelo jeito foi ao contrário. Olha só. Tem vários salgatinhos aqui. Refrigerante. O que é isso aqui? Um bolo? É. Mas está com a minha cara aqui. Olha aqui. Tem até o meu nome. Você fez esse bolo para mim? Sim. Caramba. Tem várias figurinhas lendárias aqui também. Nossa. Olha aqui. Tem até a minha placa de um milhão, galera. Olha só. Vou tirar aqui, tá? Nossa, cara. Meus parabéns. Ficou muito bonito o seu bolo, cara. E essa foto aqui, minha com você, foi quando você tirou essa foto? Lá na Avenida Center. Ah, na Avenida Center? Ah, se eu estou com essa camisa aqui, foi naquele desafio de 5 mil cards que nós fizemos, né? 4 mil. Não foi 4 mil? 4 mil. Já estou dando spoiler já que vai ter o desafio de 5 mil cards no canal, galera. E olha só. 4 mil cards. Nós tiramos essa foto junto aqui. Fico muito feliz que você lembrou de mim fazer essa surpresa. E depois nós vamos comer esse bolo aqui para ver se ele é bem gostoso, viu? Agora vamos para uma parte muito importante. É a parte do bafão. Você é bom mesmo? Não. Hã? Você é bom mesmo? Para mim hoje. Ah, então, ó. E vou dar força. Ó, vamos pegar algumas cartinhas agora e ver como que é esse seu bafão, beleza? Beleza. Mas aqui é o seguinte, eu sei que você tem bastante card, eu quero que você busque eles para mim. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha aqui quantos cards, tem vários cards diferentes. E, ó, eu tenho um desafio para você. Eu vi que você trouxe bastante card aqui para mim e eu duvido você virar todos esses. Tudo isso aqui, será que você consegue? Acho que sim. Vamos lá, então. Ó, eu quero ver de primeiro, hein. Técnica secreta. Eu tenho até a minha frase. Pode, amor. Quase, hein. Ó, eu vi que você está batendo até bem o bafão, mas eu vou dar uma ajustada na sua mão para você virar todos esses cards. Espera só um minutinho. Vai, pode fazer o bafão do jeito que você está fazendo mesmo, junto às mãos. Isso, ó. Você tem que pensar que esses dois dedos aqui não podem se separar, porque na hora que eles separam, o ar vaza, entendeu? Então, esses dois bem presos um no outro e deixando esse espacinho para sair o ar pela frente. Esses dois dedos bem encostados no chão e assim, ó. Tá vendo aqui a ponta dos dedos? Tem que dar uma leve envergadinha para baixo, assim. Isso, caramba, você virou tudo. Parabéns, irmão. Ó, você já passou o primeiro desafio, que era virar todos esses cards aqui e agora eu tenho um desafio diferente para você. Você falou que tinha um desafio para mim, ele saiu. O que será que ele vai fazer? O desafio é virar todos esses cards. Meu Deus do céu, olha só a quantidade de cards que ele quer que eu viro. Realmente tem muito aqui, mas... Mas agora você vai vir tudo aqui, ó. Mas isso? Dá aqui, vamos ver, vamos ver. Ele falou que só ele estava batendo o bafão e eu não virei nada ainda, então vou ter que virar tudo isso de card agora. Vamos lá? Como é que é a frase que você falou? Prepara a técnica secreta e explode a mão. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Uou! E aí, tinha bastante aqui? Aí sim, ó. Então agora vamos para o próximo desafio, que são vários montinhos sem errar. Ó, vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco montinhos com cinco cards cada um. Será que você consegue virar todos eles? Esse desafio aqui você tem que ter muita técnica e precisão, hein? Agora eu separei cinco montinhos com cinco cards cada um. E agora eu vou começar e depois é com você, beleza? Vamos lá. Ó, pra esse aqui você tem que bater bem fraquinho. Se você estiver fazendo a técnica certa, ó, é só relar, tá vendo? Ó, eu quase nem relo. Terceiro montinho, quarto montinho e quinto montinho. Você viu que foi bem rápido e fácil. Agora é com você, irmão. Vai, Isaac, agora é com você. Eu quero ver você virar os cinco montinhos, hein? Vai, primeiro montinho. Segundo montinho. Eita. Terceiro. Agora quarto. E por último montinho. Uou! Segundo desafio completo, Isaac. Meus parabéns. Você conseguiu virar os cinco montinhos sem errar. Ó, mas muito bem, você conseguiu. Ih, eu percebi que o meu pai tá aqui também. Ele tá ali só comendo e não tá fazendo nada, ó. É o seguinte, você viu que eu consegui. É, produção, produção, produção. E agora você vai ter que conseguir também. Ai, meu Deus, vai. Cinco montinhos de card, vai. Arruma pra ele lá, os montinhos. Cinco montinhos com cinco cards cada um. Sem errar? Sem errar, ué. Eu não errei. E nem o Isaac. Você não pode errar também, né? Tá aqui o Donaldinho ou o figurito? Tá. Eu acho que você devia fazer o figurito, né, seu traidor? Tá bom. Então vai, ó. Tá arrumando cinco montinhos pra você agora, pai. Será que você vai conseguir? Claro que eu vou. Sei não, hein. Sei não, hein. Valendo um McDonald's, hein? Valendo um McDonald's? O que você gosta mais, McDonald's ou Burger King? Burger King. Burger King? O Burger King da Barbie, então, pra Larissa. Ah, vamos comprar o Burger King da Barbie pra você, então. Vai, vamos ver, então. Vai, vai. Figurito, deixa eu ver. É, melhor mesmo. Vai. Ele virou cinco e eu também, hein. Um. Ih, vai. Dou um só até agora. Dois. Três. Ah, tô bom. Mais da metade. Não tá tão ruim, não. Tá aceitável, tá aceitável. Vou virar pra ele, vou virar pra ele. Ah, ele vai virar as coisas que você não virou, ó. Um. Uhul. Tá todo mundo aqui, ó. Ó, Larissa, Manu. Dá oi, Manu. Oi, gente. Agora tem todos esses cards aqui. Mas, pra esse próximo desafio, eu vou usar um só. Vamos começar com o bafão de distância agora, ó. Eu vou pegar, vou colocar aqui meio piso de distância, ó. Vou pegar e bater daqui. Ó, a cartinha tá aqui no meio. E eu vou vim daqui, ó. Vamos lá. Três, dois, um e... É, agora é sua vez, Isaac. Vamos lá. Vai. Quero que você venha aqui, no meio do piso, e vire essa cartinha. Vai, vamos ver. E... Vai. Três chances. Uou! Boa, Isaac. Parabéns, irmão. Você não quer tentar também, não? Vamos lá. Vai, vamos ver, vamos ver. Vai lá, do meio do piso, do meio do piso. Vai, pai, ó. Você tem que conseguir, hein, pai. O Isaac conseguiu, vai. Técnica do figurino pelo meio do Arnaldinho. Três, dois, um e... Ih! Tentou o Arnaldinho. Ih! Nem de pé. Esse aqui é ruimzão demais. Vai, sai, sai, sai. Bom, na primeira parte do desafio de distância, eu e o Isaac conseguimos virar a cartinha de bem longe. Agora, eu vou dobrar a distância. Então, Isaac, ó. Você dá um piso de distância agora, e é muito longe. E a cartinha vai vir aqui, ó. Eu quero ver se você consegue virar, hein. Vai. Três chances. Ih, nem mexeu, hein, Isaac. Agora é a minha vez. Agora a figurinha tá bem distante, mas eu acho que eu consigo. Vamos lá. Três, dois, um e... Nossa! Nossa! Essa aí foi de longe, hein. Onde que foi parar a figurinha? Pô, Isaac, eu já vi que você é muito bom no bafão. Então, eu trouxe aqui mil kites, dividido em dois montinhos com 500. E vamos fazer um dos maiores desafios do meu canal agora, que é quem consegue virar todos os kites primeiro. 500 pra mim e 500 pra você. Vamos lá? O que você acha? Você gosta desse desafio? Gosto. Então, ó. Vamos começar, então. Vou colocar os dois montinhos, um pra cada. Quer escolher o montinho? Qual que você quer? Não, esse. Você quer esse montinho aqui mesmo? Então, beleza. Vou colocar agora e nós vamos começar esse desafio, beleza? Então, Isaac, você tá posicionado os kites e vai começar o desafio. Você tá preparado? Então, ó. Pega a quantidade que você precisar de kites, coloca, virou. Virou, empurrou pra frente. Se não virar, você pega, faz um bolinho de novo até virar, beleza? Vamos ver quem consegue virar 500 kites primeiro. Vamos lá, Isaac? Tá preparado? A câmera vai fazer a contagem ali. Três, dois, um, valeu! Ó, já comecei bem aqui, Isaac. Força, Isaac, vai! 500 kites, hein? 500 kites é muita coisa. Eu tô padrando o jeito de dar naldinho. Ah, daí você não vai conseguir me ganhar, não. Vou bater do céu. Ih, aqui já tá acabando, hein, Isaac. Ó. Vixe, Isaac do céu. Ó. Ih, agora só coloca um bolinho pra mim. Três, dois, um, e... Ah, faltou um pouquinho ainda. Vamos lá. Todas. E agora? Eu tenho que te ajudar aqui, né, Isaac? Vai, vai, vai. Bora, bora. Nossa, eu virei uma. Força, força. Mil kites, vamos. Vamos lá. Vai, Isaac, tá quase acabando. Vai. São mil kites. Vamos lá, hein? Isso. Vai. Olha o tanto de kites que tem aí já. Bora, bora, bora. Tá quase acabando. Vamos lá. Três, dois, um, e... Isso. Olha o tanto de kites que tem aí já, Isaac. Vai, vai, vai. Força, força, força. Vai. Três, dois, um, e... Peraí que eu tenho que deixar uma. Vai. Bota só uma. Ó. Agora é com você, Isaac. Bota esse bolinho aqui. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Força, força. Bota ela junto aqui, ó. Vamos, vamos. Bota só esse monte, Isaac. Vai, vai, com força. Eu vou separar o monte em dois. Vai, vai, vai. Vai, quer ver se virar todas. Vamos lá. Uh, primeiro montinho. É agora pra finalizar, vai. Uou. É, mil, senhorias. Toca aí, toca aí. Mil cards virados no papel. Eu e o Isaac. Olha só a quantidade. Caramba. Quanto cards. Isaac, foi massa, hein. Agora, galera, desafio das moedas do Brasil com o Isaac. Vai, Isaac. Começa com a mano de um centavo. Bate sempre bem pertinho na moeda. Opa. Um. Cinco centavos. Dez centavos. Vinte e cinco centavos. Cinquenta centavos, rapaz. Vai, mais uma no cinquenta. Vai. Uh, vai. Foi. Agora um real, vai. Uou. Boa. Ele conseguiu tirar todas as moedas do chão. Desafio de todas as moedas do Brasil. Vamos lá. Primeiro, um centavo. Cinco centavos. Dez centavos. Vinte e cinco centavos. E agora, cinquenta centavos. Pra finalizar, um real. Fala, meu bordão, vai. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Uou. Todas as moedas do Brasil. Isaac, já fizemos vários desafios com cards, até com moedas. E agora eu quero que você faça um desafio bem difícil pra mim. Será que você consegue? Vai. Vira a comida. Comida? O que você tem ali pra nós viramos? Vamos ver. O que será que você tem aqui que dá pra virar no bafão? Qual que é o seu desafio? Isso. Clube social. Clube social. Óreo. Óreo. MN. Nossa, olha o tanto de coisa que ele tem aqui. Dentadura. Kit Kat. Meu Deus. Clube social. É... Torcida. Torcida. Missão. Você vai querer que eu vire tudo isso? E óreo. Óreo. O que mais? Óreo eu já peguei. Babalu. Babalu. Nossa senhora. Tem muita coisa aí. Será que tem como virar isso? O que você consegue virar daí? Hum, clube social e dentadura. Então vamos ver então. Quero ver o que você consegue virar de tudo isso. Nossa. Olha só o tanto de coisa que ele quer que eu viro no bafão. Meu Deus. É muita coisa. O que você consegue virar? Vai. Começa com um mais pequenininho aqui, ó. Esse fine. Vamos ver se você consegue virar esse fine. Nossa, ele vai tentar virar um fine agora. Vai. Vamos ver. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Virou fine. Parabéns. E agora o próximo? Vai. Próximo. Agora o que você vai virar agora? Vamos ver. Um clube social. Isso é bem difícil, hein? Vai. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Uou. Clube social ele virou também. Nossa, ó. Mas, Isaac, até agora você já virou esse fine e você já virou o clube social. Tem tudo isso aqui pra você tentar agora. Agora o M&M. Esse M&M é bem grande, hein? Vamos ver. Vai. M&M. É, acho que esse M&M é muito pesado pra você, Isaac. Vou botar em cima. Muito pesado. Vamos tentar outra aqui então. O que você acha que dá pra você virar também? M&M não deu. Não, é um Kit Kat. Kit Kat? Kit Kat eu fiz um vídeo virando 100 desse, hein? Vamos ver. Ah, Kit Kat. É, é bem pesado, hein? Ó, pelo menos tá pulando, ó. Ó, até empurrou pra frente. Agora o desafio das comidas o Isaac vai escolher uma comida e eu vou ter que virar ela no bafão. Começando por qual, Isaac? As comidas menores. Fine? Vamos lá. Começando por uma fine. Foi. Essa aqui. Vai, próxima comida, Isaac. Agora, clube social. Três clube social de uma vez só. Nossa, esse aqui é bem difícil, hein? Três, dois, um e... Feito. Próxima comida, Isaac. M&M. Agora um M&M. Feito. Próxima comida. Kit Kat. Um Kit Kat. Vamos lá. Três, dois, um e... Nossa, deu dois flips. Agora a famosa torcida. Agora uma torcida. Feito. Bala. Nossa. Olha o tamanho desse pacote de bala, galera. Agora uma bala super macia da Babalu. Três, dois, um e... Feito. Próxima comida. Óleo. Óleo. Qual essas coisas que você mais gosta de comer, Isaac? Eu gosto de bolacha. Esse aqui é um biscoito, tá? Babalu. Babalu, você gosta? Aproveita, galera. Já deixa nos comentários aí qual a sua comida preferida que eu vou virar no bafão aqui. Já deixa aí. Isso é bolacha ou biscoito? É bolacha, né? Biscoito. Biscoito. Agora um biscoito hora, né, Isaac? Biscoito. Bolaço. Vamos lá. Três, dois, um e... Ela virou o contrário, você viu? Oxe, eu não entendi, mas tudo bem. Agora o miojo. Meu Deus, o miojo, Isaac? Esse miojo aqui realmente é minha marca registrada, né? Ó, vamos lá? Aqui tem que ter o bordão, hein? Preparar a técnica secreta e... Explode a mão. É o flip do miojo. É o flip do miojo. Bateu muito forte. O que eu faço? Tem que bater de novo? Pera. Nossa. Então vamos lá. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Vai de novo? Ah, não, velho. Tá, vai. Vou ter que bater fraco no miojo. Vai. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Aqui tem que ser bate com carinho, ó. Ah. Não, explode a mão. Explodir. Ah, não, velho. Vou abrir só o meu flip. Vai. Agora vamos de novo. Prepara a técnica secreta. E coloca no travesseiro miojo. Tem que bater fraco no miojo, cara. Como assim? Não, não, não. Não, não, não. Vai. E agora vamos de novo. Agora é com ódio. Um bisórico. Esse aqui tem 100 gramas. Vamos lá? Preparar a técnica secreta. Esse aqui tem que ser aquela... Explode a mão. Desafio das comidas. Completo. Ó, ó. Ah, esse aqui é muito gostoso. Ainda vai ter que abrir até o miojo, né? Porque deu um monte de flip, né, pai? Tem que falar, né? Então, miojinho de verdade. Ó, ó. Tem tempero? Você tirou o tempero pra virar, né? Ah, tirei o tempero. Tá aqui o tempero, ó. Ó. Vai. Esse foi o desafio das comidas agora. Ah, eu vou aproveitar e comer um bisórico agora. Uma bisórico da minha? Pode pegar, tá? Eu te desafio a virar uma pipoca de micro-ondas. Mais comida? Mais. Nossa, uma pipoca de micro-ondas. Tá bom, eu não sou de arregar desafio. Eu sou o rei do bafo. Vou virar agora, ó. Vamos aqui. Então, você vai ter que virar esse bisórico junto comigo. Vai junto. Vem aqui do meu lado. Olha, vai bater junto, senão tem que virar junto, beleza? Prepara a técnica secreta e explode a mão. Toca aí, meu parceiro. Ó, seguinte. Você viu que nós viramos essas duas comidas junto, né? Agora, tem outro desafio pra você pra encerrar. Qual, você? Bafão do ombro. Será que a gente consegue? Eu tô a minha mão com a sua. Vamos virar vários cards. Tipo assim, não importa se a mão for grande ou a menor. Não, não tem essa, não. Eu tenho certeza que nós dois vamos conseguir. Tá, Isaac, aqui eu tenho cinco cards. Vou mostrar pra galera também o tamanho das nossas mãos. Faz seu bafão aí. Olha só. A mão dele é bem menor que a minha. Mas nós vamos provar agora que tamanho da mão não importa, beleza? Ó, vai ser a sua mão esquerda com a minha mão direita. Fechou? Fechou. Junta bem assim. Deixa a mão bem vedada de todos os lados. Coloca os cinco cards aqui. Aí vai. Três, dois, um e... Uou! Toca aí, meu parceiro. Bafão duplo. Ganhamos. Com sucesso. Não importa o tamanho da mão. Uh! Galera, eu e o Isaac fizemos vários desafios de bafão aqui. Eu quero pedir pra vocês deixar o like. Se inscrever no canal e ativa o sininho. Aí, ó. Ó, foi muito legal esse dia que eu passei aqui com o Isaac. Toca aqui, meu parceiro. Ó, muito obrigado aí por me receber na sua casa. Pelo bolo também. Fiquei muito feliz com a sua surpresa. Ó, se você quiser também, deixa nos comentários a sua cidade, o seu nome. Quem sabe eu faça essa visita especial pra você também, beleza? Valeu, galera. Tamo junto e tchau! Ó, galera, vamos fazer um combinado que se você liberar todos esses cards, você vai deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal e deixar o sininho azul. Ó, fizemos um combinado e se ele conseguir, você vai ter que fazer tudo isso. Vai! Uhul! Então, galera, já sabe. Deixa o like. Valeu? Tamo junto. Tchau! Tchau! Tchau!